Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo quero mostrar para vocês aí um jogo que eu baixei na Play Store Bem legal, de quebra-cabeça tá? E o mais importante, o jogo não tem nenhuma propaganda Além de ser bom, não tem anúncios e é de graça Então eu já estou jogando este jogo faz algum tempo, já tem alguns mundos aqui que eu já passei Tipo esse aqui, que já estão com todos os itens, quer dizer todos, não tem esses tesouros aqui que eu peguei 5 ainda Neste mundo que eu peguei praticamente todas as coisas e eu estou nesse aqui no momento Peguei aqui 5 chaves de 40, 1 tesouro de 8 e 5 quebra-cabeças de 40 também Então para mostrar o jogo para vocês, vamos pegar aqui as primeiras fases, que são as mais fáceis Clicar em Play aqui, Play, melhor dizendo, vamos clicar aqui na primeira fase Para quem gosta de jogo de puzzle, este é um prato cheio Eu particularmente gostei muito deste jogo Então aqui ele mostra as keys, ganhe keys resolvendo cada quebra-cabeça dentro do limite do movimento mostrado Use as chaves, que são as keys, para desbloquear recursos Então aqui o objetivo nosso é chegar nesta pedra aqui no canto inferior esquerdo da tela Ele vai mostrar um... Deixa eu ir fazendo aqui que fica mais fácil Uma pedra, uma pedra preciosa ali ó E o objetivo é chegar ali nessa pedra e pegar ela Aí você fazendo isso, você passa de fase Então repare que não tem como a gente descer aqui, tá? E eu fazendo isso aqui, ele... Aparece ali um bloco, onde eu posso... Que vai servir como ponte para eu poder pegar a pedra ali Quando dois objetos são conectados Naked, que é o nosso personagem aqui, né? Usa símbolos para manter o caminho de sua conexão neste jornal Deve ser esse jornalzinho que está na mão dele ali Então vamos lá, vamos pegar aqui agora O movimento é bem fácil de fazer, basta você tocar na tela e arrastar Então já passamos aqui da primeira fase Vamos ver se eu passo aqui umas cinco fases para vocês Aí vocês têm noção mais ou menos de como é o jogo E vou deixar aí também o link na descrição do vídeo Para que vocês possam baixar aí na Play Store, beleza? Então aqui já está mais fácil Ele mostra a pedra ali já Então agora é só a gente seguir o caminho Caminho correto para poder passar Então aqui ele está mostrando um novo obstáculo aqui, né? Que são essas armadilhas de dardos Atira dardos de cada turret Esse turret acho que é esse coisinho vermelho aqui Quando o Nate, nosso personagem, caminha É sobre os blocos Os blocos são esses quadradinhos aqui Então por exemplo, se eu fazer esse caminho aqui Ele vai morrer, deixa eu mostrar para vocês Porque o dardo pega nele ali Então a gente tem que É uma armadilha, a gente tem que pegar caminhos alternativos ali Para poder pegar as pedrinhas Então vamos começar de novo aqui Para vocês verem A gente vai ter que fazer um outro caminho aqui Por exemplo, se eu vim por aqui Esse outro vai me pegar aqui Então eu tenho que fazer um outro caminho Que seria esse aqui Acho que aqui dá, vamos ver Isso aí Beleza? Agora eu clico aqui em cima da pedrinha amarela aqui E ele pega e a gente passa Beleza? Agora vamos para a fase 3 Aqui ele morre Pedras místicas? Será que seria isso? Solte esses misteriosos poderes antigos Para reviver Neite E transforme o mundo em seu benefício Ah tá, esse daqui se eu morrer Eu posso reviver o nosso personagem aqui Dando uma pedra daquela ali Dessa que você está mostrando aqui Eu também estou marcando Dá para fazer isso aqui Essa aqui Essa coisinha aqui Então vamos lá Repare que aqui Eu tenho aqueles Inimigos Inimigos não Obstáculos que lançam dardos Depende do lugar que eu apertar Aqui ele vai Ativar ele Não ativou ainda Então vamos agora aqui para o próximo Olha lá Já ativou um aqui Repare que esse aqui está ativado Será que tem como mudar a cor que dá? Colocar um azul Agora deu certo Então está aqui Agora vamos aqui para o próximo Beleza Repare agora Que aqui eu tenho que tomar cuidado Se eu fizer esse caminho aqui Ele vai me pegar aqui Então aqui já não dá Se eu fizer esse caminho aqui Também ele vai me pegar aqui Então eu tenho que desviar aqui Acho que agora dá Beleza Essa foi a 3 Não lembro direito Pelo jeito sim Agora aqui a gente tem umas rodas aqui Que a gente Pelo jeito vai atirar nelas As rodas Toque Quando estiver distante nas rodas Para atirar nelas As rodas ativam outros objetos Não sei se E essa seria a tradução correta Toggles Não sei se é rodas mesmo Tá Se eu tirar aqui Beleza Então agora a gente vai para cá E vai dar outro tiro Para baixar Para baixar este bloco aqui Porque quando eu tirei Ele ativou aqui Então agora a gente vai Beleza Vamos jogar mais uma fase Então Senão o vídeo vai ficar muito extenso E aqui ele tem um outro objeto Que ele aparece aqui Nessa fase São os tesouros Pega os tesouros para ganhar Ouros extras E desbloqueie Recompensas multiplayer No Uncharted 4 A Chiefs End Deve ser um outro jogo isso Então vamos lá E agora Cada vez O legal cada vez Vai ficando mais complicado E você tem que pensar Mais ainda Para poder Beleza Aí chegamos aqui Beleza É isso aí Então pessoal Vamos ficando por aqui Por aqui Já dá para ver Mais ou menos Para vocês terem Mais ou menos Uma noção De como Como é o jogo Deixa eu colocar Na última fase Para vocês verem Como é que está Aqui Opa Não é aqui É aqui Eu estou na fase Desse mundo Aqui Eu estou na fase 6 Repara que aqui O desafio Já é bem maior Já do que No começo Olha só Aqui já apareceu Umas coisas novas Aqui Tipo esse Olha só Foi só sair do lugar Eu já morri Eu nem vou continuar aqui Vou deixar para vocês Aí conferir O game E vamos Vamos ficando por aqui Então e até o próximo vídeo Valeu Falou